Tamo de volta, coloquei mais 1.800 dólares aqui no K-Drop pra gente tentar novamente a batalha de caixa maluca Basicamente tem esse novo modo de batalha aqui no K-Drop, onde você coloca a opção underdog E o vencedor é aquele que abrir as piores skins das caixas, é exatamente isso, tá ligado? Quem pegar as piores skins das caixas da batalha vence E essa caixa Joker se provou assim, ser uma maravilha pra fazer essa batalha Mas no último vídeo que eu vim no K-Drop gravar, em alguns momentos eu esqueci de ligar o modo underdog E deu F total, deu F total Então hoje eu tô aqui pra tentar recuperar E ó, os bots droparam duas facas, quer dizer, uma faca, uma faca só, boiei Duas facas agora, já tava prevendo E tá tudo certo, o que eu tenho que continuar fazendo é dropar skin barato Aqui daí eu ganho a batalha Putz, dropei uma Desert Eagle Blaze, tá custando muito caro, velho Basicamente, a única forma de eu vencer a batalha é eu pegando só skins baratas E ficando com o valor bem baixo de skins dropadas Se eu dropo coisas boas, eu perco E pelo jeito, essa batalha aqui já foi embora O mais insano é que deu 2 mil dólares em skins dropadas nessa caixa Tipo assim, essa caixa aqui, a caixa Joker, ela é uma caixa insana, tá? Ela é basicamente uma caixa que, tipo, é muito 8 ou 80 Vou ligar o modo underdog de novo E essa caixa, se você abrir ela uma vez ou duas, cara, é a pior caixa pra abrir, tá ligado? Só que se você abrir essa caixa 10, 20, 50 vezes, aí ela começa a se tornar, talvez, mais interessante Tudo depende de sorte, né? A probabilidade de cair um item bom O que a gente quer é que caia item ruim, né? Que no caso, essa 5-7 Angry Mob, que ela dropa, tipo assim, basicamente todas as vezes E o bot da direita ainda só dropou coisa ruim, mano Tá com 22 dólares Putz, de novo eu dropei uma caixa em vez de dropar essa 5-7 A gente tem que torcer pra dropar mais 5-7s Ó, o drop do meio dropou uma Vulcan, uma skin bem cara O drop que vem agora é o que muda tudo, mano Não, não, não peguei uma Vulcan Aqui já era, eu acho, hein? A não ser que o bot lá da direita drop uma faca Vamos ver, bora Se ele dropa uma Desert Go Blaze ali Ou uma Alpe boa Putz, se fosse uma skin mais cara Ai, caraca, tá com pouquíssima diferença Vamos ver Nossa, perdi de novo Quase que eu levei desse bot Eu tô achando que é difícil de dar certo isso daqui, cara Eu acho que eu vou botar mais caixas de uma vez Pra sei lá, tá ligado? Pra ser tudo ou nada a win Até agora eu perdi as batalhas Tomara que a gente ganhe essa batalha aqui Não é difícil É só seguir na probabilidade de dropar pouco item Só 5-7s Vamos nessa Tamo indo bem Se a gente continuar dropando 5-7s e os bots droparem skins boas Que é isso que acabou de acontecer Vai dar tudo certo Beleza O bot Rabutia já tá com 100 DOL Ele já era Beleza Todo mundo dropando 5-7s Agora o interessante é que os outros bots continuem dropando skins boas E eu não Pra eu levar todas embora Vamos ver se isso acontece mais uma vez Pelo menos Beleza O M4 Zmove Quase garantindo a nossa vitória Não vai dar muitas skins A não ser que venha uma coisa muito boa agora E veio uma M4 boa Masterpiece Última caixa Será que a gente vai vencer? Finalmente É isso Beleza Venci uma Quantos dólares? 366 Tipo assim Essa caixa realmente é uma questão de muita sorte Probabilidade baixa de cair itens bons Eu vou colocar 15 caixas Aqui a gente aumenta um pouco aí A chance de vir uma faca boa Vamos que vamos Primeira skinzinha nossa 5-7 Até não é ruim se a gente dropou alguma coisa média Tá ligado? Só não pode ser uma skin muito cara A card charge tá tranquilo Baratinha Já tem uma skin de 100 DOL aí rolando Beleza Mais uma casinha de 20 DOL Nossa Beleza Perfeito O bot do meio já dropou uma faca Vamos lá Vamos lá A gente tá meio cedo A gente tá meio cedo Pela primeira vez Tipo com drops bons A gente tá em primeiro lugar Vamos que vamos Perfeito Nossa Essa Diggle custa bastante grana Puts cara Não tô acreditando que ela veio pra mim Nossa véi Olha isso Alpe Unitage dropou Se o bot da direita dropar uma coisa boa Eu vou Eu tô de volta no jogo Mas tipo assim Eu vou precisar de 400 dólares de diferença basicamente A gente tem que dropar Isso Isso que eu ia falar A gente tem que dropar 5-7 E o bot tem que dropar uma faca Só que agora ele tem que dropar mais coisa Se o bot dropa mais coisa A gente consegue voltar Vamos lá Tem 4 caixas É isso 3 caixas E 53 dólares de diferença Apenas Isso Uma casinha Não velho Tinha que ser uma skin mais cara Nossa O bot tem que dropar alguma coisa boa Agora Vai Boa Mano Ele dropou exatamente o que precisava dropar Vem 5-7 pra mim agora Vencemos Quanto que deu? 2 mil dólar Boa Boa Mano Caramba Agora sim Agora sim Eu acho que pela primeira vez Está começando a dar certo Abrir essas caixas Eu quero tentar Contrar 3 bots ao mesmo tempo Só que eu vou fazer uma um pouquinho mais rápida Porque eu já vi que não precisa também de tantas caixas O negócio é a gente dropar 5-7 Os bots droparem facas E começamos mal Com uma skin de 164 dólares Nossa Vamos que vamos Vai Ah não Dropei de goblades Caraca Aqui eu fui embora Já era Já dropei mil dólares já em skins Cara Bosta E ó Veio uma faquinha E perdemos Cara Perdemos Aqui já era Eu contra 3 bots de novo Pra se vencer Ganhar muita coisa Tá ligado? Essa é a hora São 10 caixinhas Então não vai demorar tanto Mas por ter 3 bots A chance deles droparem facas caras É altíssima Cara Então vamos que vamos Continuar Prestando atenção Putz Dropei uma de goblades Essa de goblades Caríssima Velho Caríssima Machucou Mas tá bom Ainda tem chance dos bots droparem coisas mais caras Vamos lá velho Uma cavulcan Mas nossa Olha isso Eles só estão dropando 5-7 Só tem mais duas caixas Aqui já era mano A não ser que seja agora Ah Olha lá Essa caixa é doideira Na moral velho Putz Eu acredito que com 10 caixas Dá pra gente dropar só itens baixos E os drops dos bots serem altos Tipo facas e tal Vamos tentar mais uma vez A mesma batalha Minha vontade está sendo Colocar 50 caixas dessa de uma vez E deixar rolar Tá ligado? Vamos que vamos Bora Quinta caixa Até agora Só 5-7 dropada Começou Augi Akihabara E M4 Masterpiece Tamo no game Tamo no game Beleza Tá valendo um pouco Se tudo continuar como está Eu ganho Mas óbvio que ainda tem 4 caixas Vamos lá Bom O bot da direita lá Tem que dropar alguma coisa boa Senão eu perco E ele dropou Tô ganhando de novo Por muito pouco Tipo 4 dólares de diferença E tem duas caixas Vamos ver Beleza Dropei 5-7 Se eu dropar 5-7 agora Eu ganho Ih 5-7 mano Vem pra mim Mil dólares Tá na hora de fazer uma batalha insana Essa daqui é tudo ou nada Eu vou fazer uma batalha de mil dólares Com essa caixa Putz 26 caixas Eu vou pôr 2 bots contra Modo underdog Essa daqui é tudo ou nada A gente arrisca o que a gente lucrou Podendo fazer uma banca muito grande Ou a gente perde tudo E paciência Vamos lá Mais 25 caixas Dropei uma M4 Masterpiece Vai começando a acumular aí no pote Vai ter muita skin Vai ter muita skin Uma M4 Azimov também Duas skins de 100 dólares já Eu vou prever que o final dessa batalha Vai ser uns 3 mil dólares em itens No mínimo Tá ligado? Ou mais Porque tudo pode ser dropado aqui Essa caixa é 880 mesmo Tá ligado? Até agora eu tô com mais skins Mas já já isso vai mudar E a diferença tá pequena também Ninguém dropou faca Ninguém dropou item caro Vai começar! O bot dropou uma cara de 20 de mil dólares PQP essa caixa é maluquice, cara Agora a gente tá disputando contra o bot do meio E basicamente ele só dropou 5 e 7 E uma skin de 100 dólares ele Que foi uma M4 Azimov A gente dropou umas skinzinhas também Mas tá muito parecido 20 dólares de diferença Dropei outra M4 Azimov de 100 dólares Não foi muito bom isso daqui O modo underdog tá ligado A gente quer dropar só 5 e 7 O bot vai dropar uma faca já já, mano Tenho certeza que ele vai dropar alguma coisa boa Nossa, eu dropei aquela desert Ai, essa desert Tá me perseguindo, velho Não é possível O bot do meio não dropa nada Ah, velho Se esse bot do meio Continuar dropando só 5 e 7 Na moral Eu vou tiltar, mano Tem mais umas 10 caixas 10 chances pra ele dropar Uma skin boa Uma skin de 100 dólares Começou Agora que o bot dropou uma Ele vai dropar várias Já tá com quase 3 mil dólares Em skins rolando PQP, velho Ele só dropa 5 e 7, mano Se esse bot não dropou uma faca Ele não dropou uma skin Acima de 100 dólares Vamos lá, velho Vamos lá Ah, e se ele dropa aquela faca ali Tava ganho a batalha Vamos ver Nossa, aquela lightning strike Podia ter dropado Ou a diga aí embaixo Na moral Essa 5 e 7 Eu acho isso muito alta De cair, cara Vamos Faquinha Vamos É muito estranho Torcer pro bot dropar coisa boa E ele não dropa nada Esse bot é imortal, cara É invencível É o bot que só dropa 5 e 7 Na moral Quando ele dropa alguma coisa É sacar de 20 dólares Sério 3 caixas Vai, bot Ai, a butterfly passou 2 caixas pro bot dropar alguma coisa boa Putz Será que vai ser na última? Eu não sei se eu confio, velho Vamos ver A carta Putz Fomos vencidos pelo bot Como eu perdi essa batalha Eu vou fazer uma última batalha Totalmente diferente Que vai ser um 1x1 Com o bot No modo underdog 3 caixas lore E o que vier aqui Eu vou fazer um upgrade Vou fazer um upgrade maluco Então pegar uma fa Bora Beleza Ele dropou uma M4 Poseidon De mil doll Tô cansado daquela caixa Joker, mano Tá na hora da gente fazer a banca aqui nessa caixa lore Modo underdog Então quem dropar mais Perde Última skin Isso, velho Ganhamos Que doideira, mano 2 mil doll Beleza Essa é pelo conteúdo Não acredito que eu vou fazer esse upgrade maluco, velho Todas as skins Um upgrade De 50% no máximo Que vai ser isso daqui, ó 47% Meu coração, velho Caraca, eu não sei se eu faço isso, velho Eu não sei qual lado Na moral 3 2 1 Vai 47% Bora Bora A força tá certa A força tá certa Isso Boa, mano Você tá noido Que doideira, velho Que doideira Você tá maluco, velho Que upgrade arriscado Não sei o que eu faço agora com essa faca Só sei que essas batalhas estão me deixando maluco E eu ainda tô no prejuízo nas batalhas Então em breve Eu volto Pra fazer mais dessas batalhas malucas E pra conhecer esse evento que tá rolando aqui no K-Drop Se você passar por aqui e quiser depositar Você pode usar o código LOGIN Pra receber 10% de bônus E participar de um sorteio que eu vou postar no próximo vídeo Então fica aí comigo No próximo vídeo A gente vai decidir o que fazer com essa faquinha de 4 mil dólares Tamo junto Um abraço Falou Tchau